Oi turma, vocês vão ver aqui na introdução o novo porta-moeda que eu fiz, gente, que espetáculo, moleza, moleza de fazer para quem é iniciante, para quem já tem gabarito e para quem quer vender, é isso aí, por quê? Porque sai muito esse porta-moeda, você quer saber como é que vai fazer, não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, para ativar as notificações se vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. E vou mandar agora uns beijinhos rapidinhos para Joelma do Pará, a Dalva aqui de São Gonçalo, Oi Dalva, você pediu que eu mando um beijinho, obrigada por ter comprado a minha calculadora, tá? Beijinho para você. E é a Márcia Maria de Sorocaba, São Paulo. Beijinho para vocês, no coração lindo para vocês, tá certo? Então, quem quiser a minha calculadora, é só acessar aqui embaixo e meus mãos também. Então vamos agora ver a introdução do vídeo que você vai fazer, que é a mão com açúcar? Então vem. Vou ensinar vocês agora a fazer esse porta-moeda, tá? Olha que beleza. Nada de ficar catando moeda na bolsa, né? Um espetáculo. Esse porta-moeda, ele tem, ó, 12 de largura por 34 de comprimento. Espetacular. Não tem, ó, leva um elástico, dá para facilitar, ó. Você dobra, tá? E fecha. Ó, eu como tenho um pouquinho a moeda, está sobrando, tá? Mas se tivesse uma moeda, ele estaria apertadinho, tá? Qualquer coisa dá duas voltas, tá bom? Aqui, ó, a cor azul rosa, o fundo de poá e o zíper a metro, tá certo? E aprender a fazer, o preço desse porta-moeda aqui vai estar no final do vídeo, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Bom dia, banheta, dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. E aí, Cláudia, vai se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, vocês viram que o outro porta-moeda eu fiz com plástico, né? Ó, é plástico cristal. Tem várias gramaturas esse plástico, gente. Vocês escolhem o que couber no bolso de vocês, se vocês quiserem fazer com plástico. Agora eu vou mostrar com vocês que vocês podem fazer com filó. Tá vendo? Com filó, porque a moedinha também vai ficar transparente. É mais fácil de cortar do que o plástico, tá, gente? Ó, cortei cinco pedaços de seis por doze, seis de largura por doze de comprimento. Vou fazer com esse tecido aqui, ó, tá? Só que esse tecido, gente, eu corto depois que eu faço o meu trabalho, tá bom? E vou usar o nylon. Aqui, ó. Esse nylon aqui, ó. Pra fazer a estrutura, em vez de fazer com manta. Se você tiver com manta, você faz. Se você não tiver, você pode fazer com feltro também, tá? Ou aquele TNT mais grosso pra dar uma estrutura. Tá? O de gramatura 100, o TNT. Que é aquele bem grosso. Aí você bota duas camadas pra ficar bem mais grossinho. Porque é uma coisa que... Eu acho que é meio difícil das pessoas lavarem, né? Mas se lavar também não vai ter problema, tá? Então, tudo isso aqui, ó, eu vou cortar depois que eu fizer essa parte aqui, gente. Como é verde, também vou fazer, vou precisar de um viés verde. Aonde vai ficar os fechos. Deixa eu ver aqui qual verde que eu vou colocar pra poder cortar, ó, os viés que eu vou colocar tudo aqui em cima e aqui embaixo. Vou fazer com esse verde aqui mais forte, que eu acho que vai ficar bacana. Tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, ó, vou encaixar aqui dentro. E vou passar um pezinho de máquina, bem aqui na beiradinha. Tá? Gente, quem quiser, quem souber fazer, aplicar o viés e o zíper junto, pode aplicar. Tá? Vai passar uma costura só. Quem não souber, faz desse jeito que eu vou fazer, tá? Ó, você vai pegar aqui, ó, vai passar uma costura aqui, cortar, colocar de um lado e do outro. Tá bom? Apenas um, você só vai colocar de um lado, não vai colocar do outro lado. Porque é a parte de baixo. Tá? Depois nós vamos colocar o fecho. Passei, ó, tá, o viés e apenas em um que eu não passei na parte de cima, tá? Então, o que que eu vou chegar aqui, gente? Vou pegar aqui, ó, o viés. Gente, eu não tenho fechamento. Que é melhor. Eu tenho fechamento, mas o que eu não tenho é cursor. Meus cursores acabaram todinhos. Então, eu vou pegar esse fecho aqui e vou fazer com ele. Tá? O que que eu vou fazer? Gente, eu quero que ele fique bem fechadinho. Então, eu vou cortar isso aqui, ó, e transformar esse fecho em fecho a metro. Tá bom? Porque eu vou pregar, ó, um aqui e vou vir com o outro e pregar aqui, ó. Eles têm que estar, gente, bem aqui certinho, alinhados aqui, ó. Tá? Todos eles que eu vou colocar, eles vão ter que estar acertadinhos aqui, alinhadinhos direitinho. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Se for o zíper a metro, você só tira o cursor e coloca de um lado e do outro. Deixa um pedaço aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, pra vocês poderem entender. Ó. Vou cortar aqui. Gente, olha a minha tesoura, que vergonha. Né, não? Isso aqui é tesoura de cortar coisa difícil. Ó. Vou cortar aqui. Tá? E vou prender aqui. Vou vir com o outro e vou prender aqui, assim, ó. Esses dois aqui têm que estar certinho, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Certinho aqui, ó. Preferência, se vocês quiserem, façam aqui, ó, na tábua. Tá vendo, ó? Pra vocês poderem ter certeza que tá certinho. Tá? Um com o outro. Aí, vocês vão prender aqui também. Ó. Aí, vocês vão vir aqui, gente. Vão fazer de novo aqui, ó. Prender aqui. Vem com o outro, ó. E vai prender aqui também. E você vai fazendo isso, gente, até chegar no final aqui, ó. Não deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Gente, eu preciso do like e do compartilhamento de vocês. Pra vocês pode não ser nada, né? Mas pra mim é muita coisa. Então, compartilha aí, dá like pra mim. Vamos lá. Ajuda meu canal a crescer. E eu conseguir depois fazer bastante coisas legais por vocês. Vamos? Só clicar aí. Dá like e fazer um comentário, tá? Quer beijinho? Bota aí a cidade de onde você está falando. Que eu mando beijinho pra você. E quem quiser meus moldes, é só acessar aí embaixo, ó. Tem meu telefone, meu zap, minha calculadora também. Ó, vai ficar, gente, assim. Ó. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. E sempre na reta aqui, tá, gente? Sempre na reta aqui. Eu vou ensinar vocês a colocar esse cursor aqui, tá? Caso vocês trabalhem com metro. Se não trabalhar com metro, compra um fecho de 15. De 15 dá pra fazer e vai ficar bacana. Pronto, gente, ó. Coloquei, deixei o de baixo vazio, fui colocando. Quando eu coloco esse último aqui, gente, eu preciso vir com um viés, ó. Pra fazer ali, segurar ele direitinho. Pra eu poder cortar, ó. Vou vir aqui e vou colocar esse viés aqui, ó. Tá? E depois eu vou vir cortando. Depois que enfiar aqui, fizer o que eu tenho que fazer, eu vou cortar esse excesso aqui. Tá? Então, eu vou pregar esse viés aqui, ó. Pronto, gente. Olha só. Eu preciso fazer com que esse fecho, ele fique aqui dentro, mas aqui fique fechado. Tá? Pra ficar o quê? Um belo de um acabamento. Então, eu vou cortar aqui, ó. Quem trabalha com zíper a metro, não precisa cortar isso aqui, né? Porque ele já tá assim. Então, o que eu fiz, ó. Faz de conta que eu enfiei aqui, ó. Vou tirar o cursor, tá? A partezinha aqui, a baulada, que ela vai entrar aqui, ó. Vou abrir aqui. A gente corta aqui, ó. Ele bem rente aqui, ó. Corta aqui. Vamos diminuir aqui, porque eles não podem estar da mesma altura. Vamos diminuir aqui, inclinado, ó. Pronto. E agora, nós vamos colocar primeiro essa parte aqui, ó. Aí, agora, a gente vem com essa parte aqui, inclinando. A gente coloca essa aqui, ó. Ó. Tá? E vamos deixar, gente, ele aqui no meio, ó. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Vamos fazer isso em todos os... Em todos os zíper. Por quê, gente? Porque aqui, ó. Ele fica fechado, tá vendo? Ó. Se você tá com o zíper ametro, você vai dar uma passada, vai tirar ele e vai fazer essa parte de novo, tá? Bem, então. Já coloquei, ó. Os fechos estão todos no meio, tá? O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou medir aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês, pra não cortarem o tecido antes, ó. Eu tenho aqui 34. Vou cortar com 37. Tá? Sobrar um pedacinho pra lá, um pedacinho pra cá. Por 12. Vou cortar tanto o tecido quanto o nylon. Tá? Ó. Quero 12 de largura. Como eu já tô com esse pedaço de tecido aqui, gente, vou cortar o tamanho todo, tá? Mas vocês veem aí, caso estejam trabalhando, com o tecido maior. Ó. Vou cortar aqui a 12. Um. Ó. Ó. Já cortei esse aqui 12. Vou acertar aqui, caso não esteja certo. Esse lado e esse lado, que eu não sei qual lado que eu vou colocar. Então, eu acerto por via das dúvidas dos dois lados. Vou cortar o forro. Ó. 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 12. Vou acertar aqui. Vou acertar aqui também. Que o tecido tá torto, né? Pronto. Agora, vou cortar um pedaço do nylon. O nylon, gente, ele é fácil de cortar, tá? Ele não é tão difícil quanto o plástico, nem quanto ao... Ao filó. Ó. Vou fazer aqui, ó. Quanto é que foi aqui? Vamos ver aqui quanto é que foi. Aqui foi 34. Vamos ver se aqui tem 34. É. Aqui tem 35. Então, eu vou botar aqui, ó. 12. E 12. E 12 pra cá, ó. Tá? Vou chegar aqui e vou cortar. Tá? Pronto. Vou vir agora com o forro. Gente, ter certeza que o forro tá passadinho, tá? Pra não ficar tudo enrugado, ó. O forro. Ó. Não tem importância? Um tá maior do que o outro, depois a gente acerta, tá bom? Ó. Vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Certinho. Tá? Vou alfinetar, gente, de forma que eu vá costurar o bolso que esteja embaixo. Ó. Aqui é o final, né? Ó. Aqui é o final. Então, eu vou ter que costurar aqui no final. Ó. Aqui a gente abre pra esse bolso. Então, nós vamos costurar nesse aqui, ó. Tá? Aqui a gente abre pra esse bolso. Nós vamos costurar nesse aqui, ó. Tá? E vamos marcando e vamos costurar aqui. Eu passar uma costura aqui. Por quê? Porque isso aqui tá solto, gente. Então, nós temos agora que prender. Tá vendo? O fundo vai ficar nesse pozinho de verde de poá. E esse aqui, ele vai pra fora. Vamos precisar depois, gente, de um elástico. Vocês podem usar o elástico que vocês tiverem aí, tá? Esse aqui é o roliço branco. De preferência, o preto que suja menos. Tá? Mas vocês podem usar aquele quadrado também, o retangular. Tá bom? Pra vocês prenderem. Você vai precisar de mais ou menos 20 centímetros de elástico. Tá bom? Então, eu vou prender isso aqui tudo certinho aqui, ó. Tem que ficar certinho aqui. Depois a gente refila aqui, ó. Bota aqui na placa. E refila se tiver alguma coisa mais torta. Tá bom? Pronto, tomada. Já tá tudo preso. Tá? Ó. Cuidado, gente. Pra não passar aqui, ó. Agora nós vamos acertar aqui na placa, ó. Botar certinho aqui. E vamos cortar todos esses excessos que a gente tem aqui, tá? Todo ele. Quem não tiver a placa, gente, corta na mão, tá? Ó. Tá aqui. Gente, eu tô usando essa placa aqui que ela já tá bem assurradinha, tá vendo? Pra cortar essas coisas assim, é bom é uma placa mais assurradinha. Aqui, ó, doze. Ó. Aí assim eu consigo fazer um acabamento mais... Bito! Gente, não deixe de dar like e compartilhar, hein? Preciso muito do like... Do like de vocês e do compartilhamento, tá? E quem tá chegando agora, não deixa de se inscrever, tá? Aí, ó, gente, certinho. Vou acertar aqui também, ó. Ó, botar aqui. E acertar aqui em cima. Pronto. Agora, gente, eu venho com o forro aqui, ó. E vou colocar aqui atrás, ó. Então, vamos cortar aqui, ó. Pra ele ficar bem certinho. Ó. Cortamos o excesso aqui. É, porque na realidade ele ficou com 34, tá vendo, gente? 34 por 12. Vamos vir aqui e encaixar ele aqui, ó. Vou vir agora, ó. Com um elástico, 20 centímetros de elástico. Já prendi aqui atrás também, ó. A parte. Já tá presa. Marquei o meio aqui, ó. Tá? Vou vir aqui, ó. E vou prender esse elástico aqui nesse meio aqui, ó. Certo? Pronto, gente. Já prendi aqui, ó. Tá? Alfinetei tudo aqui, né? Agora eu vou vir com o viés. Gente, forma fácil de fazer. Prende aqui, ó. Dobra. Prende aqui. Vem passando. Quando chegar aqui, ó. Você tá indo pra lá, não tá? Dobra pra cá. Ó. Faz o cantinho mitrado. E vai fazer isso nos quatro cantos. Quando você tiver feito isso tudo, você vai vir aqui, ó. Tá preso aqui, não tá? Vai transpassar ele. Vai cortar. Vai vir aqui fazer uma dobra. E fazer o acabamento aqui, ó. Tá certo? E aí vai tá pronta a nossa... Nosso porta-moeda. Gostaram, né? Um espetáculo, né? Então eu vou fazer isso. Pregar esse viés aqui. E já mostro prontinho pra você. E aí, Tom? Gostou, não gostou? Gostou do meu porta-moeda, né? Então, você pode fazer nas duas versões. Ou com plástico cristal. Ou com filó. Tem também uma tela que é mais larguinha. Vocês também podem fazer. Aqui eu nunca trabalhei com ela. Mas vocês também podem usar essa tela, tá? E quem quiser fazer com tecido, vai ter que bordar do lado de fora os valores, né? Bordar ou pintar os valores do lado de fora do tecido. Pra você saber aonde fica as moedinhas de 5, de 10, de 25, 50. Gostaram, não gostaram? Então, vou mostrar pra vocês o próximo passo a passo, tá? Vou fazer pra vocês, ó, um porta-remédio. É, é. A gente deixa o remédio tudo largado na bolsa, né? Eu sou alguma que deixo. Eu tomo muito remédio pra enxaqueca. Então, meus remédios ficam tudo jogados. Eu também uso o remédio de nariz. Também fica jogado dentro da bolsa. Agora, ó, eu vou colocar tudo dentro de um porta-remédio. Isso, ó. Fiz com o tema de enfermeiro, pra gente saber que alguma coisa é relacionada a dodói, a machucado. Você pode usar também pra outras coisas. Não necessariamente pra remédio. Mas eu estou fazendo exclusivamente pra remédio, porque é pra mim, tá? Vou passar também o valor dele no final do vídeo, quando eu fizer o passo a passo desse aqui, ó. E ele tem aqui, ó, dois botõezinhos que você vai fechar aqui, ó. Fechar aqui bem bonitinho. Com tic-tac. Aqui, ó, tá? Fechadinho, bonitinho, pra você colocar na sua bolsa, pra quando você for viajar também. É um ótimo presente pra você dar. Super útil. Não tem quem não goste, tá bom? Então agora vamos ao que interessa, porque tá bom a benção. Antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar no meu sininho pra te dar as notificações. Não é? E vamos ver agora como é que ficou o meu porta-moeda. Olha. Gostaram? Vocês viram, né? Com um plástico, cristal, como é que fica. E agora com o filó. Ó, ó. Não cai. Não fica aquela bagunça na sua bolsa, tá vendo? E você, quer fechar? É só dobrar. Ó, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. E vai fechando, ó. Cabe muitas moedinhas. E você, ó, fica tudo certinho na sua bolsa. Não precisa ficar aquela coisa tão chacoalhenta. Então, ó. Meu viés, colocadinho, bonitinho, direitinho, tá? Agora, você quer saber o preço, não é? O preço, velho, ó. Com 60%, tá? O mínimo a 100%. Com 60%, 20 reais. Né? Com o meu custo, com o meu trabalho. Vou todo incluso, né? Na minha calculadora, que eu já fiz na minha calculadora. E com 100%, 25, 26 reais. Você pode vender esse lindo porta moedinha. Gostaram, não gostaram? Aí, ó. Ó o barulho. Tô rica! Vou botar tudo no meu coprinho. É isso aí, gente. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Quer a minha calculadora pra poder calcular? Acessa aqui embaixo. Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo, que tem meu telefone, meu zap pra vocês entrarem em contato comigo. Já é? Já é, galera. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo. O coração de todo mundo. Eu fui! Mas eu falo!